Olha só, jovem de 20 anos nasceu com um grave problema de saúde, procurou ajuda no nosso programa e será resolvido, não tenha dúvida. Mulher pega suposto transporte de por aplicativo e tem pertences levado pelo motorista e até agora o material não foi devolvido. Quando aí eu aviso, né, vou dizer que eu sou ruim, vou dizer que eu sou ruim. Vamos lá. Veja só, dois, três, dois dos três acusados de assassinar o vigilante em Itabaiana são presos. Acusado também de trafo e drogas e são presos na Atalaia. Elemento acusado de homicídio em Nossa Senhora do Socorro, foi preso na Bahia. Esse cara aqui, o povo tudo ligando pra cá, porque ele disse que esse cara é acusado de muitos homicídios. Essas e outras notícias a partir de agora no ar, Tolerância Zero, na tela.